Ela mexeu com minha mente, balançou meu coração Que novinha, linda, que me enche de tesão Toda gostosinha e muito excitante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Ela mexeu com minha mente e balançou meu coração Que novinha linda que me enche de tesão Toda gostosinha e muito excitante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Ela mexeu com minha mente e balançou meu coração Que novinha, linda, que me enche de tesão Toda gostosinha e muito excitante Sabe ser fiel, sabe ser amante Sabe ser fiel, sabe ser amante Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Outro game Outro game Outro basal Não tá fazendo nada em casa, ela vai rebolar Investida ou a descansada, ela só quer causar Tá correndo de compromisso, não quer namorar Ela tá perdendo o juízo só pra cerveja Ela me liga toda noite só pra perguntar Qual é a dor que hoje ela quer se acabar Meu Deus do céu, mas que loucura essa garota Essa mina é brava A mão da minha roa, minha fala Essa mina é brava Todo dia ela só quer rebolar mais nada Essa mina é brava Ai meu Deus que rapa E nem tem vergonha na cara Vai Essa mina é brava Ai meu Deus que rapa Todo dia ela quer só rebolar mais nada Essa mina é brava Ai meu Deus que rapa E nem tem vergonha na cara Não tá fazendo nada em casa, ela vai rebolar Em vez de dar uma descansada, ela só quer calçar Tá correndo de compromisso, não quer namorar Ela tá perdendo juízo, só percebeu já Ela me liga toda noite só pra perguntar Qual é a dor que hoje ela quer se acabar Meu Deus do céu, mas que loucura essa garota Essa mina é brava, ai meu Deus que raba Todo dia ela só quer rebolar mais nada Essa mina é brava, ai meu Deus que raba E tem vergonha na cara, vai Essa mina é brava, ai meu Deus que raba Todo dia ela quer só rebolar mais nada Essa mina é brava, ai meu Deus que raba E tem vergonha na cara É o dia É o dia Se eu sou liberado, nem preciso interfonar Deixa a porta intraperta que eu já tô subindo O meu férios e coroa tá dormindo Tenta pode relaxar, que a hora chegou Esse seu ar ligado vai dar conta do calor Entre quatro paredes, silêncio absoluto Morde o travesseiro para não fazer barulho Eu sou o seu brinquedo, seu amor vagabundo A sua vista te leva pra outro mundo Entre quatro paredes, silêncio absoluto Morde o travesseiro para não fazer barulho Eu sou o seu brinquedo, seu amor vagabundo A tua vista te leva pra outro mundo Bom dia, vem Senhor Você e o carro na frente da sua casa Farol baixo sem buzina pra não assustar O sinto ao da portaria já virou meu faixa Se eu sou liberado, nem preciso interfonar Deixa a porta intraperta que eu já tô subindo O meu férios e coroa tá dormindo Tenta pode relaxar, que a hora chegou Esse seu ar ligado vai dar conta do calor Entre quatro paredes, silêncio absoluto Morde o travesseiro para não fazer barulho Eu sou o seu brinquedo, seu amor vagabundo A sua vista te leva pra outro mundo Entre quatro paredes, silêncio absoluto Morde o travesseiro para não fazer barulho Eu sou o seu brinquedo, seu amor vagabundo A sua vista te leva pra outro mundo Vem por dias, vem Essa é a pegada Como um, mas o seu três coração esqueceu Nem doeu, nem doeu, nem doeu Vem por dias, vem Você faz o que quiser de mim Você tem o controle, eu sou seu robôzio Você me programou pra fazer gostosio Quando quiser amor, chama seu robôzio Você faz o que quiser de mim Duvidei que a gente dava certo Achava o cara esperto Mandava em quem queria Mas nunca pensei que um dia ia ser mandado Logo, eu quero a mentira gostosão Na mão tinha sabão Pegava e largava, eu era o rei da curtição Mas um vacilo me pegou Do seu amor, virei robô Você faz o que quiser de mim Você tem o controle, eu sou seu robôzio Você me programou pra fazer gostosio Quando quiser amor, chama seu robôzio Você faz o que quiser de mim Você tem o controle, eu sou seu robôzio Você me programou pra fazer gostosio Quando quiser amor, chama seu robôzio Você faz o que quiser de mim Vai navegar Duvidei que a gente dava certo Achava o cara esperto Achava o cara esperto Mandava em quem queria Mas nunca pensei que um dia ia ser mandado Logo, eu quero a mentira gostosão Na mão tinha sabão Pegava e largava, eu era o rei da curtição Mas um vacilo me pegou Do seu amor, virei robô Você faz o que quiser de mim Você tem o controle, eu sou seu robôzio Você me programou pra fazer gostosio Quando quiser amor, chama seu robôzio Você faz o que quiser de mim Você tem o controle, eu sou seu robôzio Você me programou pra fazer gostosio Quando quiser amor, chama seu robôzio Você tem o controle, eu sou seu robôzio Você faz o que quiser de mim É na pegada É na pegada Você faz o que quiser de mim O que quiser de mim, o que quiser de mim